Tartaruga Marinha Eu disse oi, tartaruga Vamos juntos por aí nadar Deve ser legal, em casa sempre está Mesmo ao sair Você na terra é devagar Mas na água sabe onde ir Então rei, rei, é diversão Dentro desse mar azul É muita diversão Dentro desse mar azul Eu disse oi, seu golfinho Vamos juntos por aí nadar Me ensina como prender a respiração Mergulhar bem fundo pra brincar Só pra depois saltar pra fora Como um catavento rodopiar Oh, rei, rei, é diversão Dentro desse mar azul É muita diversão Dentro desse mar azul Eu disse oi, peixinhos Vamos juntos por aí nadar Pelos recifes Pelos recifes deslizar Mantendo a disciplina Porque apesar da diversão É bom andar na linha Então rei, rei, é diversão Dentro desse mar azul É muita diversão Dentro desse mar azul Ei, rei, rei, é diversão Dentro desse mar azul É muita diversão Dentro desse mar azul